Tá maravilhoso Agora inverteu, ficou mais delicioso As magrinha que faz gostoso As magrinha que faz gostoso Ficou mais delicioso Cheguei aqui no baile e escutei um popo maravilhoso Tá maravilhoso Sabe o que que eu descobri? As magrinha que faz gostoso Quando eu cantei MC Me chamaram de mentiroso Pensaram que esqueci Tá maravilhoso Tá maravilhoso Ô delícia As gordinhas que faz gostoso As gordinhas que faz gostoso Fá gostoso, gostosinho As gordinhas que faz gostoso As gordinhas que faz gostoso As gordinhas que faz gostoso Fá gostoso, gostosinho Havaiano chegou Junto com os danadinhos Fá gostoso, gostosinho Fá gostosinho Cheguei aqui no baile e escutei um popo maravilhoso Tá maravilhoso Sabe o que que eu descobri? As magrinha que faz gostoso As magrinha que faz gostoso As magrinha que faz gostoso Fá gostoso, gostosinho Quando eu cantei me chamaram de mentiroso Pensaram que esqueci Tá maravilhoso Tá maravilhoso Ô delícia As gordinhas que faz gostoso 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 Fá gostoso, gostosinho As gordinhas que faz gostoso As gordinhas que faz gostoso As gordinhas que faz gostoso Fá gostoso, gostosinho Havaiano chegou Junto com os danadinhos Fá gostoso, gostosinho Fá gostoso, gostosinho Faz gostoso, gostosinho, gostosinho, gostosinho